A nós de volta aqui, quinta-feira, dia de beleza e saúde, a gente tá cuidando da sua postura hoje, cuidando da sua coluna. Quem tá aqui com a gente, doutor Marcos Vaz de Lima, especialista em coluna, ortopedista, nos orientando aí sobre... Dói tudo, Luquinha, dói as costas, dói tudo aqui, dói pescoço. Pois é, tem uma participação ao vivo que a gente vai falar, só mandar um beijo pra Rosana, a Lúcia, o Rodrigo, a Dona Lúcia também, que estão conversando bastante aqui com a gente. E a Graça agora vai fazer a pergunta dela. Boa tarde, Graça. Boa tarde. Linda, pode falar. Então, doutora, eu não vou saber explicar, falar direito com o senhor aqui por causa das letras. Olha, eu sei que eu tenho na cervical, do lado médico, 50 risquinho, um risquinho 1, lombar, NF1, é 51, 1, cervical. Eu tenho cervical, eu tenho cervical, lombar e... Então, isso aí, eu não consegui entrar na... Para me pegar o filho doença e nem a aposentadoria que eu entrei. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você, Graça, já que você está com esse laudo aí, com esse exame. Você sente dor nas costas? Você tem incapacidade de fazer as coisas? Como é que é? Olha, quando eu arrumo um emprego, até os quatro, primeiros cinco dias vai ótimo. Depois eu não aguento mais, né? Adoro. É uma orientação, porque sempre eu digo aqui, né? O médico, ele precisa fazer um exame mais minucioso aí pra poder dar um diagnóstico e aqui a orientação não é consulta. Agora, o que a gente está vendo aqui, junto com a Graça, doutor Marcos, é que tem muita gente que se queixa que a dor na coluna, assim como ela, irradia pra perna. Por que que isso acontece? Bom, a dor na coluna irradia pra perna porque as raízes nervosas têm origem na coluna lombar e elas são responsáveis pela sensação e pela força muscular, a sensibilidade e pela força muscular até a ponta do pé. Então, quando a gente tem um biquinho de papagaio, que é aquela famosa frase, tem um biquinho de papagaio, aí ele encosta nesse nervinho, esse nervinho dá uma dor irradiada pra perna que funciona como se fosse um fio de condução elétrica. O tratamento nesse caso, geralmente, é o quê? Até se chegar na cirurgia? A maioria dos casos é de tratamento conservador. Eu diria que 95% dos casos que hoje eu atendo são de tratamento conservador, vão bem com medicação, fisioterapia, perda ponderal, perda de peso, vai muito bem. Aliás, a gente vai falar sobre essa perda de peso aqui, o senhor já falou do abdômen, mas vamos falar da perda de peso, né, Luquinha? Pois é, muito importante esse toque pra você, né? Não é só por vaidade não, gente, é por saúde mesmo, né? Agora, olha, quinta-feira gostosa, que tal você passar um dia no shopping cheio de momentos únicos e também incríveis? Por exemplo, viver um almoço, um momento de almoço ou de jantar em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Você pode também ter um momento bem gostoso, desejo de sobremesas e saborear diversos cafés e comidinhas. Pode se divertir no momento compras com as amigas, afinal são centenas de marcas de moda, ou dar muita risada no momento diversão com os amigos, jogando um bolicho, ou de repente pegando um cinema com tudo que tem mais de moderno. Você pode passar momentos também romance com o seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonantes. Enfim, são momentos únicos pra você compartilhar com pessoas especiais. E você pode viver todos esses momentos ou outros momentos incríveis no Vale Sul Shopping, que sim, está comigo e com você em todos os momentos, porque você é especial. E quem for no Vale Sul hoje, eu vou estar lá, viu só, que eu vou comprar presente pra minha irmã. Como uma tapioca pra mim. A gente adora tapioca. Adoro uma tapioca. Vamos descer até a serra, até a terra do mundo. Vamos descer a serra até Caraguatatuba. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais alto e tirar o som da sua TV, pra gente te escutar melhor aqui no estúdio, tá bom? Oi. Oi, pode falar. É a Solange? Isso. Oi. Então, eu queria saber sobre dor na coluna, que isso tem a ver com, dependendo da idade, dessa época do frio, né? E na época do inverno, o zono inverno, que ela pode realmente acertar mais esses problemas. Ok, meu querido. Muito obrigada. O inverno, você já disse que sim, né? Pior. Agora é a idade. Sim, com certeza. Por quê? Porque a gente vai gastando, infelizmente. A nossa coluna vai desgastando com o tempo. Então, quanto mais tempo passar, realmente a chance de ter dor, a incidência de dor lombar em idosos é muito maior do que em jovens. Olha só, Luquinha. Então, a idade é pra isso. Você gosta de fazer abdominal? Ah, gostar, gostar a gente não gosta, né, gente? Mas a gente faz. Você gosta de fazer exercício, né? Gostar, gostar a gente também não gosta tanto, mas a gente tem que fazer. Pois é, a gente separou um vídeo bem legal pro doutor conversar com a gente sobre os cuidados que a gente deve tomar, né, Luquinha? Pois é, você sabe qual que é a posição correta pra você praticar os exercícios? A gente separou esse vídeo, como eu só falo, e até vou pedir pro doutor ir comentando conforme a gente vai assistindo, doutor. Vamos lá. Ah, esse daí eu faço. Isso é errado, ó. Tá muito baixo. Esse vídeo, ele detalha bem as amplitudes de movimento corretas e as que você deve evitar. E ele também mostra a musculatura que estabiliza a coluna. É muito importante. Essa musculatura, ela tira a pressão em cima dos discos e diminui aquele desgaste que vem ao longo do tempo. É do bumbum, doutor? Repare que a musculatura até o joelho, ela é responsável pela estabilização da coluna. E aquilo que ela tava fazendo é certo? É correto. Ah, tá. Só precisa, o que eu chamo a atenção é fazer com sob supervisão. Ou uma supervisão de um fisioterapeuta ou de um educador físico. Porque pra errar esse exercício é muito fácil e aí pode até ser mais prejudicial do que ajudar. Um exercício errado desse, por exemplo, esse de que homem adora, né? De fazer exercício de costas, etc e tal. Ou quem pega muito peso em casa mesmo, né? Agacha torto pra pegar o peso. Pode ocasionar o que na coluna? Principalmente hernia de disco. Olha. Doença degenerativa é dentro das doenças degenerativas. Em jovens, a mais comum é a doença, é a hernia discal. Então, isso pode levar a uma hernia discal e a gente já teve a oportunidade de atender várias pessoas que tiveram esse tipo de lesão fazendo agachamento, por exemplo, na academia. Ok. Estão perguntando aqui sobre o RPG. Será que funciona ou não, Luquinha? Pois é, já a gente conversa com você aí de casa sobre esse assunto. Mas vocês lembram daquele caso da consumidora que além de pagar mais de 5 mil reais uma cozinha, não recebeu a cozinha montada e não recebeu nenhum dinheiro de volta? Então, eles prometeram entrar em contato com a consumidora, não cumpriram o que eles prometeram. E você que é a justiça, voltou na loja Simpre, atrás de direitos dela, confere. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui com a dona Alessandra, estamos voltando na loja Conceito Móveli, aqui na Nelson Dávila. A loja assumiu o compromisso de devolver o dinheiro para ela, fazer contato. Esse caso não foi resolvido, nós vamos continuar aqui hoje, tentando um acordo e a devolução desse dinheiro para a dona Alessandra, para que ela possa fazer a cozinha da sua casa. E isso você vai acompanhar hoje na telinha da Band. Quero criar problemas, eu só quero resolver o problema dela. Ela pagou há um ano e meio, pagou 5 mil, ela não está querendo nem atualização do dinheiro, só quer o dinheiro dela de volta, é simples, cara. Faz o cheque aí, ela leva embora, acabou de resolver o problema. Só quer o dinheiro dela, cara. Se eu pegar e falar para você que eu vou conseguir fazer a transferência amanhã, eu não vou conseguir. Tá, como é que você consegue fazer? Então, eu tenho um irmão que é o meu irmão mais velho e que ele é o dono comigo. Tá, mas qual a tua sugestão para resolver? Eu preciso conversar com ele. Então, conversa com ele, vamos esperar aqui. Tem que sentar nós quatro. Então, pede para ele vir aqui, nós vamos esperar. Eu vou ligar para ele. Eu vou esperar. Não, a gente conversa nós quatro. Tá bom, não tem problema, nós vamos esperar. Eu vou fazer um termo de acordo, amanhã cedo se me der o nome de alguém, eu vou ligar aqui, então pode anotar os dados de quem é, eu vou fazer um termo de acordo, nós vamos marcar aqui, vamos marcar o horário, a gente vem aqui, vocês assinam que vai filmar, vou registrar isso, nós vamos guardar, certo? Se você não cumprir, nós vamos voltar aqui. Então, Alessandra, nós estamos saindo da loja, falando com o proprietário da loja, pela segunda vez estão voltando aqui, eles assumiram o compromisso com a senhora, a primeira vez não cumpriram, e agora fizeram uma proposta que nós esperamos que caminhe para uma solução. Como é que a senhora está se sentindo nesse momento? Olha, doutor, eu quero muito que resolva essa situação, porque para mim também eu não aguento mais isso. Então, assim, eu espero que dessa vez eles cumpram o que eles falam. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano.com.br Pois é, Luquinha, o proprietário da loja, da Conceito Móvel, se comprometeu a assinar aí um termo de acordo conciliatório para pagar até cinco vezes o valor gasto pela consumidora Alessandra, que foi de cinco mil reais. Pois é, e se não fizer isso, a gente vai com uma fanfarra aí na frente, faz uma festa, e vai ser incrível. Espere para ver. Ou melhor, é melhor a gente nem querer ver também isso daí, né? Bom, depois de muita polêmica e com uma troca aí de sala de última hora para escapar de manifestantes, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, principalmente no caso de crimes violentos. só o PT, PC do B e também PDT foram contra aí essa proposta, né? E foi adiada novamente a obrigatoriedade do Instituto ABC. É enrolação, né? A gente já conta para você, mas antes tem aquele carinho tão gostoso de uma pessoa que mora no meu coração, a Val. Olá, Sol! Olá, Luquinhas! Meu nome é Val, moro no bóssio do Zé Carim. Quero falar para vocês que eu amo vocês dois. Vocês são maravilhas! Programa maravilhoso falando nisso! Beijo no coração, Luquinha! Beijo no coração só! Beijo, meus lindos! Beijo no coração, Luquinha!